Eu pedi-me para levar a Margarida à faculdade, eu não volto a cumprir isto tudo, pronto. Carlos, encontrei esta rapariga lá fora. Boas! Ai, Carlos, que cozinha de sonho. Fazia-se que é da tua paroca aqui, amor. Anda cá, que eu estava cheio de saudades. O que é que eu estava aqui? O que é que tu não me telefonaste? Tu estás sempre a me mandar mensagens, podes ir por nada, podes ter avisado que vinhas aqui comigo. Ai, menina, eu agradecia que não me fizesse essas figuras à minha frente, está bem? Desculpe, sogrinha. Sogrinha? Sogrinha, é uma maneira de falar, não é, Fátima? Por acaso, ainda não. Até porque eu vim aqui ter um teto a teto consigo. Que tal tomarmos um cafezinho às duas, hein? Temos muito para conversar. Ai, temos? Claro! Agora que eu e o Carlos vamos casar, faz todo sentido eu conhecer melhor a minha sogrinha. Então, ó Carlos, eu nem sabia que tu tinhas de namorada. Olha lá, o Sérgio não tens nada para fazer lá para o jardim, não? Tenho, tenho. Tenho de ir apanhar sal, tenho muita coisa para fazer. Então dá. Ainda bem que eu posso andar. Já me estava aqui a pôr uns nervos. Então, sogrinha, podemos tomar um cafezinho? Olha, Fátima, não é preciso café nenhum, sabe? Não. É porque eu acho que essa história do casamento não é muito boa ideia. É. Como não é boa ideia? Olha, eu acho que é uma ideia genial. É, é a minha mãe que tem medo que eu saia de casa, não é, mãezinha? Ela é muito apegada à minha. Então eu mando-me aqui para cá. Mas porquê? Eu mal caio na minha cama? Como é que... Olha, eu encolho. Ou até durmo no chão, se for possível. Mas qual o quê? Qual chão? Qual cama? Qual casamento? Que é isto? Olha, e eu não estou para mais conversas, sabem? Tenho mais o que fazer. Oh! Ah! E agora, amorzinho? O que é que fazemos? Agora, 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 agora não sei, Fátima. Se a minha mãe não quer, vai ser difícil. Não, se tu fugis comigo. Hã? Vamos fugir, amor. Foz comigo. Vamos para Canidema. Olha, ninguém nos descobre lá. Não, 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 não nos vamos precipitar, calma. Nós agraremos uma solução. Vai ver, vai ver. Prometes? Prometo. Sabes que eu sou como uns políticos. Que eu prometo com o que... Não faças becinha. Não, 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 não. Não faças becinha, amor. Não, 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 não. Não sorri, amor. Não, 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 não. Sorri, mano. Isso, mano. Sorrido.